Imagine-se ao observar o céu noturno, a ponderar sobre a vastidão e o silêncio do universo. De súbito, a descoberta. Dois gigantes cósmicos aproximam-se da Terra em uníssono. Isto não é ficção científica, nem um filme de Hollywood. É o que se desenrola agora, sobre as nossas cabeças numa dança celestial que desafia a lógica. A 1 de julho deste ano, os telescópios da NASA captaram algo que fez cientistas do mundo susterem a respiração. Um objeto interestelar, batizado de 13 Atlas, foi visto a cruzar o nosso sistema solar, vindo do espaço. No início, parecia apenas mais um cometa distante, um achado interessante. Contudo, à medida que os dados eram processados, a estranheza tomou os observatórios. A trajetória do 13 Atlas não era comum. Não estava a cair em direção ao Sol, como esperado. Os seus movimentos sugeriam uma velocidade e um ângulo de entrada que não batiam com os modelos de objetos vindos da nuvem de Oort, a nossa vizinhança cósmica distante. Os astrofísicos repetiram as simulações, mas os números teimavam em não se encaixar. Era como tentar resolver uma equação com uma variável desconhecida. E então veio a análise da sua composição. Através da espectrometria, que decompõe a luz refletida pelo objeto para descobrir do que é feito, os cientistas encontraram assinaturas químicas que não deveriam estar ali. Isótopos metálicos raros e compostos orgânicos complexos, mais característicos de regiões de formação de estrelas muito mais jovens e ativas do que o nosso próprio Sol. Mas espere, a história mal começou e já está a ficar mais estranha do que qualquer argumentista poderia imaginar. Poucos dias depois, enquanto os investigadores ainda tentavam entender de onde veio este primeiro visitante, outro objeto surgiu nos dados. E não era qualquer coisa. Era um colosso errante, 100 vezes maior e infinitamente mais brilhante. 100 vezes. Imagine a diferença entre uma formiga e um elefante. Mesmo essa comparação não chega perto. Agora, deve estar a perguntar-se. Qual é a probabilidade de dois objetos assim, de lugares diferentes do universo, chegarem aqui quase ao mesmo tempo? O primeiro viajante de julho já tem características que viraram a cabeça de muitos astrônomos. Ele vem da nuvem de Oort, aquela região misteriosa nos confins do nosso Sistema Solar. Um lugar tão distante que a luz do Sol leva meses para lá chegar. Mas desde que foi detetado, este forasteiro mostrou comportamentos que não batem com o que sabemos sobre visitantes daquela região. Para começar, a sua velocidade não fazia sentido. Movia-se rápido demais, como se catapultado por uma força que não identificamos. E a sua composição. Ah, aí a coisa fica intrigante. A luz que ele reflete mostra elementos que, em teoria, não deveriam estar ali. É como se tivesse colecionado materiais de partes do universo que mal podemos imaginar. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Enquanto este primeiro objeto seguia a sua rota, fazendo curvas que desafiavam os nossos cálculos, o segundo colosso apareceu. E ele não veio da nuvem de Oort. Veio de fora, de outro sistema estelar. Trazendo os mistérios de um lugar que a nossa ciência nem consegue mapear. E é aqui que tudo fica ainda mais arrepiante. Este segundo objeto não é só maior. Ele é diferente. A sua composição parece ser feita de materiais nunca antes vistos. Sua trajetória segue uma lógica que nossos computadores não conseguem prever. É como se o universo tivesse enviado dois mensageiros, cada um carregando sua própria física impossível. Os dados mostram que a superfície desse gigante se comporta de uma forma que, francamente, ninguém sabe o que pensar. Partes dele esquentam sob a luz do Sol, enquanto outras regiões esfriam inexplicavelmente. É como se ele tivesse um sistema interno de controle de temperatura, funcionando com regras que ainda não descobrimos. Enquanto isso, a chegada do primeiro objeto ganha uma nova perspectiva. Os cientistas agora se perguntam. Será que ele foi um arauto? Um anúncio de que algo muito maior estava por vir? A sincronia desses dois eventos é algo que deveria acontecer estatisticamente uma vez a cada dezenas de milhões de anos. Detectar um já seria o evento da década. Detectar dois com dias de diferença, vindo de direções opostas, é quase impossível. E a história não para por aí. Análises recentes sugerem que suas trajetórias não são aleatórias. Elas parecem calculadas com uma precisão matemática assustadora, como se alguém ou algo tivesse planejado este encontro cósmico com séculos de antecedência. E tem mais. Os dois objetos parecem estar se comunicando. À medida que suas órbitas se aproximam, nossos instrumentos começaram a captar sinais eletromagnéticos estranhos entre eles. Não é ruído. São padrões organizados. Pulsos que parecem responder um ao outro através de milhões de quilômetros de vácuo. É como se estivéssemos assistindo a um diálogo que desafia tudo o que sabemos. O que mais impressiona é que eles escolheram aparecer justamente agora. Agora que temos tecnologia para vê-los. Como se soubessem que finalmente teríamos as ferramentas para testemunhar sua chegada. Então, a pergunta que fica ecoando na mente de todos é estamos testemunhando uma coincidência cósmica absurdamente improvável ou há algo infinitamente maior e mais inteligente acontecendo nos bastidores do universo? Algo que nossa ciência, por mais avançada que seja, ainda nem consegue começar a compreender. O céu noturno, que sempre nos pareceu tão familiar, acaba de nos mostrar que seus segredos mais profundos podem mudar para sempre o nosso lugar no cosmos. Se você, tal como nós, é um apaixonado pelos mistérios ocultos nas estrelas, não hesite em explorar o desconhecido. Subscreva o canal Universo Alheio e junte-se a nós nesta empolgante jornada cósmica. O que mais estará lá fora à espera de ser descoberto? É uma pergunta que nos move e nos inspira a continuar a explorar. A cada nova descoberta, um novo horizonte se abre. Junte-se a nós. Explore o desconhecido. O cosmos espera por si. A jornada está apenas no começo. Os dados continuam a chegar. E a cada novo pacote de informação, o mistério se aprofunda. Estamos à beira de uma nova era na astronomia. Uma era em que as nossas mais antigas questões sobre o universo podem finalmente ser respondidas. O que é certo é que o universo nunca mais nos parecerá o mesmo. A nossa pequenez perante o cosmos é avassaladora, mas a nossa capacidade de o observar e de o tentar compreender é o que nos define como espécie. Bem-vindos ao universo alheio.